Fala galera! Beleza? Pessoal, mais um vídeo, mais um teste. Eu sei que às vezes já estão até chateados com esse teste já, mas vamos lá. Isso começou com uma discussão simples, começou com um teste simples e agora nós estamos quase fazendo um teste para ver quem vai ser o presidente do Brasil na próxima eleição, mentira. Vamos lá, o teste hoje vai ser 100 tentativas de 100% de prisão com 100% de res. Por que nós estamos fazendo isso? Primeira coisa, nós queremos saber se 100% de prisão é realmente necessário, se você pode ficar só com 85% mesmo. Se a teoria do Zerg de, por exemplo, eu tenho 85% de prisão e o cara tem 6% de res, quer dizer que o cara teria 15% de chance de resistir. Essa teoria, se ela for verídica, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, 70% de res e o cara tiver 100% de res, quer dizer, se eu tiver 75% de prisão e o cara tiver 100% de res, ele só vai ter 25% de resistir na teoria do Zerg. O que eu acredito é que todo mob tem 15% de chance de resistir, indiferente da prisão e da resistência. Assim como você tem 15% de chance de acertar, indiferente da prisão e resistência. Isso é o que eu acredito, mas não tem nada comprovando. Então, nós estamos fazendo os testes para a gente testar as duas teorias, testar essa questão de 85% de prisão e a questão do 100% de prisão. Beleza? Mais uma vez, se você achar chato você ficar assistindo as runs, por opcional do vídeo, ver só o resultado, não tem problema nenhum você poder fazer isso, tá? Mas eu vou fazer as tentativas para a gente poder ter gravado em vídeo, coisa que eu ainda não vi, pode ser que já exista, mas eu ainda não vi, as tentativas todas e você poder conferir. Caso você veja algum erro na contagem, pode falar, eu corrijo, sem problema nenhum, tá? Eu não sou orgulhoso nem nada nesse ponto. Se você viu, me fala, eu faço a correção e atualizo depois, beleza? Vamos lá, vou mostrar o meu Gaiden agora, está com 100% de prisão, passando 100% de prisão e a Rina do Sneak. Todo início de vídeo eu sempre mostro os dois para vocês terem uma noção que está sendo feito com um bicho com 100% de res e 100% de prisão. Ok, vamos chamá-lo aqui para RTA. Bom, vamos começar a RTA, na hora que tiver começado, eu volto com o vídeo para vocês, um segundinho. Voltamos, mesma condição, vamos fazer os testes. A Clutica, vamos fazer animação de crítico, né? Ah, ele bateu no quiriminho, foi, não contei, vamos bater na rede agora. Começamos os testes, quem vai contar a resistência é o Zerbitch como da última vez? Um toque para saquear, acertei, um para CC. Dois para CC. Basicamente eu só vou comunicar o Zerbitch quando for resistência mesmo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Lembrando, galera, que eu dividi os vídeos, foi justamente para não ficar tão grande assim, tão monótono de vocês assistirem, tá bom? Sete. Isso é mais para quem quer conferir, né? Se ficou tudo ok, certinho. E eu acho legal a galera conferir como é que ficou as tentativas. Oito. Vai dar nove agora, vamos ver. Dez. Lembrando que eu escolhi o Galion e a Rina, porque o Galion e a Rina são do mesmo elemento, e o Galion, todas as skills dele tem algum debuff para ser colocado, né? E todas elas, com ele foi skill, tem 100% de chance de acontecer. Doze. Doze. Eu tô achando que até então, 100% de assistência tá ganhando, hein? Resistência. Resistência, Zeke. Resistência. Uma, Zeke. Uma, Zeke. Para de focar alguém que ele vai morrer. Até agora... Para de bater alguém, Snake. Snake, para de bater alguém, Snake. Resistência de novo. Duas resistências. Só porque eu falei. Para de macaiar. Para de macaiar. De 14. Sua teoria, você tá vendo bem, Zeke. Tá vendo, Zeke. E vai cair. 15. 15 a 2. 16 a 2. 16 a 2 complica demais. Já entra nos acentos. É, é. 16. 17, quer dizer, desculpa. Lembrando, galera. Se vocês verem algum erro, pode falar. Não tem problema. Caso tenha algum erro de contagem, eu faço a recontagem e mudo o resultado, tá? Problema não. Seu 18. Se vocês quiserem, pede aí que ele vai fazer com 1.000. Se tiver muito like, por que não? 19. Você tá esquecendo que você vai ter que me ajudar de qualquer maneira? Boa sorte. Deixa eu fazer isso aí, ó. 21. Lembrando que tem aquela questão de, tipo, se ficar mais ou menos o mesmo resultado, quer dizer que 85% de precisão daria praticamente a mesma coisa de 100% de precisão. Ou seja, pra você que vai rolar seu mob aí, fica mais fácil. Resistência zero, 22 a 3. E se der mais ou menos a mesma coisa, a gente volta naquela teoria dos 15%, sempre ter 15% de chance de acertar. 13. Esse vídeo dá pra tirar várias impulsões. Sim. Resistência. Correto. Agora trolou. Foi 4 resistência? Foi. 24. 4 resistência, 24. Agora a resistência tá muito bolada. Tá dando muito mais resistência do que a gente esperava. É, mas... É um negócio, né? É chance, é chance. É probabilidade. Se for os 15%, é porque é aquele negócio. Vai girar mais ou menos o número disso mesmo. Vai ser, exatamente. Vai girar aí 14. É não, eu acho que de tipo de 13 até 17 tá aceitável, entendeu? De boa. Exatamente, exatamente. Tá bem de boa. Na real, talvez até de 12 até 18. Tá aceitável. A mesma teoria. 28. Agora daqui a pouco eles vão morrer. Nós vamos iniciar a outra batalha, assim como no outro vídeo. Até dar os seguintes tentativas. 29. É estatística, né? Até mesmo nas estatísticas políticas eles colocam 2% de mais de erro. Não sei se 3% entra, mas 2% eu tenho quase certeza que entra. 31. 31 a 4 ou 5, Zé? 4. Tá. Para de bater no Galeon, o Galeon vai morrer. 32. 33. 33 a 4. Tá. Vamos começar a outra batalha. Lembrando que a gente faz esses picks aqui, né? Galeon, Chloe e qualquer bicho aqui, tanto faz. E ele vai fazer Reina, o bichinho aqui, o Hakune e qualquer bosta, tá? Para vocês que ainda não entenderam. Só que na início da batalha eu sempre corto, porque eu vou ter que ficar matando os Fudge para não ficar comendo turno, né? E aí só ia ficar enchendo o saco. Por isso que eles estão sempre aqui como os primeiros mobs, beleza? Então, já voltamos. Voltamos aqui. Já estamos no alto. 30... Não, agora vai para... 34. Ok. Antes de eu começar a gravar, deu uma resistência, mas eu não vou contar porque não estava no vídeo, né? Não faz sentido. Vou colocar ela aqui, né? Tá, 35. 36. Está sendo tudo feito no mesmo dia, viu, galera? Eu só troquei de blusa porque estava calor para ela. 37. Mentira, ele é mentira. Vocês falam que tinha feito em vários dias, né? Não, não. 38. 38. Olha, essa renda aqui tendo uma louca. 39. Não, é 40. Tinha uma média de novo. É, os 10. 100. Não deu 10. Não deu mais para os 9, né? Não, está 41 a 4, velho. Não. Não, é, mas ainda está indo. 42. Você não sabe o quanto é... Mete o dedo like aí, você que dá isso aqui, porque é chato. 43. Não sabe o quanto é trabalho. Não, é, mas... Não, é, não. Não, é, não. Estou ligado. Chato, porque... Como é bom testar os resultados. Na mão, bonitinho. Valeu, falou. 45. Agora a resistência é meio que dar uma bugada. Daqui a pouco ela resiste umas 3 de uma vez. 46. É, essa é a probabilidade mesmo. É. A probabilidade. de 50% de precisão com 100% de resta, tá bom? 49. E depois um de 0% de precisão com 100% de resta. Ah, sério. Depois de ter toda a certeza por cento. Com certeza. Resistência, Zé. Lagou. Ou lagou ou laguei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. De acordo com a quantidade de likes, você faz os outros testes. Não grava hoje não, entendeu? Se a galera não gostar, não faz, entendeu? Se a galera quer saber... É um vídeo informativo, velho. É um conteúdo que ninguém faz. É, o problema é que até sair esse vídeo aqui, né? Porque vai ter que sair os outros três primeiro. E é um conteúdo que ninguém fez, porque não tinha nem como fazer, né? Hoje em dia tem a regra na real, aí dá pra funcionar. É. Antigamente não tinha dinheiro. 54. A gente vê isso muito sendo falado no Reddit e tudo mais, mas a gente não vê ninguém... Pelo menos eu não vi alguém fazendo um vídeo sobre 55. Posso estar enganado, né? É, igual eu já falei, pode ter alguém no mundo aí afora que fez, né? É, mas é muito novo, é muito novo. A arena real é muito nova, entendeu? Sim. Agora que tá liberando pra fazer esses testes. Uhum. 5, 7 a quantos é, né? 5. 58. Ainda assim, então, a média é bem melhor do que os 85%. Não, se continuar assim, aí vai cair... Resistência, resistência. Só porque eu falei. Você fala, você fala, ele... Opa, é minha vez. Já tira do Guilherme. Resistência. Você falou ali, você falou ali, você falou ali... Peraí que vem resistência, lembra aí. 59. Ele já tá indo pra mais ou menos a mesma média do 85, mesmo. E se a diferença for muito pequena, já fica naquela dúvida, né? Vale? Não sei não. 60. Lembrando, galera, elementos comuns, tá? Pra não ter tanta diferença. Resistência, acertou. Acertou, 61. Já, já essa partida também vai acabar. Os bichos já estão ficando bem fordinhos. Nossa, olha o Quirino. Olha o Quirino. Sai, Quirino. Não, Quirino. Não, Quirino. Ainda bom. Dá pra testar a música aqui ainda. 62. Olha o Quirino matando todo mundo. 63. Acho que aqui vai acabar. Não. Resistência, Zerg. Essa é a resistência, Zerg. 63 com res. Ok. Vamos mais uma agora. Vou iniciar a batalha toda de novo. E aí eu volto a gravar. Voltamos aqui pra testar. Ixi, eu não cliquei na Rina. Calma, calma. Cliquei. Acertou. Então agora nós estamos em 64. 64 tá quanto aí, Zerg? 9. 64 tá 9. Acertou, 65. 65. 66. 67. 68. 69 69 a quanto? A 8 ou a 9? 69 a 9 Estamos voltando para os 10% 70, viu? Chegou a hora que eu acerto um monte Chegou a hora que eu acerto um monte Não faz sentido isso não Só faz sentido os 15% 71 72 73 Então nós temos 82 vilões até agora 73 a 9 Acertou? Acertou Feliz de defesa Se eu escrevi em rosinha Feliz de defesa 75 76 77 78 Está na hora de errar, né? Já, né? Dá umas erradinhas para poder entrar na estatística dos 15% aí Aí eu torcendo pelo que eu acredito 79, quer dizer? 79 a 9 Então tem uns 88 tentativas aqui então Por mais que eu queira aqui na estatística Eu acho ruim da comitosa, né? Mostrar que 100% de defesa que é a mesma coisa É 90 tentativas 81 a 9 90 tentativas 81 a 9 Reduziu 82 83 Não, mas mesmo assim a diferença ainda vai ser curta 84 De 85 para 100% Entendeu? Então temos 93 tentativas 84 a 9 85 Mesmo que vocês consideram aquela que eu falei que tipo Ele errou na hora que não tava gravando Um só não vai mudar a conta toda, entendeu? A diferença é ser curta Não dá pra procurar, né? Acertou 87 Então nós temos 96 tentativas até agora, né? Só mais 4 Errou? Não, acertou 88 Eu torcendo pra ele errar pra dar uma mesa certinha Vai Acertou Ele tem a mão uniu Então só mais 2 tentativas Acertou 99 Acertou 91 a 9 91 a 9 Mesmo que você considere aquilo que eu falei antes Que aconteceu dele errar antes de eu estar gravando Mas Seria tipo 10% Anyway Não mudaria tanto Eu também não considero porque aconteceu de ele acertar se você está gravando Mas não é, ok Anyway Anyway Não entraria nessa conta Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para os nossos dados Só um segundo Fazendo aquele comparativo, né? Teve uma chance considerável até De aumento na resistência Contando com 100% de precisão, né? Mas ainda assim Não ficou absurdo Ainda assim não É igual eu gosto de comentar Parece assim A 9 para 14 é pouco Agora multiplica isso aí por 100, entendeu? Sim, sim, sim 140 para 90 é uma diferença enorme De erro A longo prazo Sim, sim Eu concordo que dá uma diferença considerável até então Isso numa amostra de 100 ativas, né? É... Agora é claro que Nós estamos lembrando que o nosso foco aqui É pensar o seguinte Vale a pena ter 85% de precisão no móbio? Entenderam? Aonde eu estou querendo chegar? Minha opinião é que 100% de precisão ainda é melhor do que os 85 de móbio Ok? A estatística provou isso Eu não vou discutir 100% de precisão foi melhor Do que 85% de precisão 100% né? Melhor do que 85 Isso foi fato Isso foi indiscutível Principalmente no móbio Que só está lá para acertar aquele debate Só está lá para isso Então A não ser que ele queira fazer para o móbio Ainda dá dano Então você pode focar em algum outro substácio Que você queira que ele dê dano Né? No Aran No Dragão No Gigante Ou algo assim Também Até no PVP na Gridwork Mas a diferença Apesar de não ter sido tão absurda Ainda existiu De 14 para 9 Beleza? O que nós vamos fazer agora É tentar os 50% de precisão Para a gente ver Se existe essa diferença tão absurda assim Né? Da grande De muita precisão E muita resistência Beleza? Já voltamos Nós vamos para o próximo vídeo Obrigado por quem está acompanhando a série Dá um trabalho do caralho fazer Vai ficar contando cada hora um Bonitinho Certinho Se você encontrou algum erro Em algum dos vídeos Pode falar Por favor Não tem problema nenhum Eu não sou orgulhoso Eu faço um vídeo depois explicando Que eu vivo aqui E mostro os resultados Como deveriam ser Tá bom? É nóis Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau